Fala aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Tente Tech, aqui é o Rodrigo Vaz falando. E vocês como gostam muito de fones de ouvidos de qualidade, assim como eu também, os mais tops de linha que existem no mundo, eu sempre procuro trazer para vocês aqui. E atendendo a pedidos, muita gente me falou desse fone, dessa marca, desse fabricante, eu nunca tive nenhum fone dessa marca, mas resolvi comprar e vocês sabem que eu não sei brincar realmente, eu pego logo a versão mais top e eu estou falando para vocês aqui do Mifo 07. Esse fone aqui, por que eu estou falando que tem a versão mais top dele, né? Que ele tem um driver duplo e existe uma outra versão dele também com driver simples. Mas durante o review eu vou explicar para vocês quais são essas diferenças e enquanto eu rodo a vinheta para vocês aí, já vai deixando aquele like e se você não é inscrito no canal, já se inscreva também para você não esquecer depois, beleza? Bora lá então para esse review do Mifo 07, partiu! Bom galera, eu vou agora passando algumas imagens para você, fazendo um unboxing aqui do fone, né? Mostrando aí a caixa, o conteúdo e vocês já podem ver que ele tem uma qualidade de construção realmente muito top, cara, um acabamento muito, muito bom. Você já viu pela caixa que eles têm todo o cuidado com o acabamento, a caixa já é um grande diferencial desse fone. Já tem um acabamento fino, um acabamento premium. Ele já acompanha junto um cabinho USB, isso é muito bom também, vocês podem ver aqui pela lateral da case, né? E ele tem esse ledzinho aqui em cima, que é um led indicador. Quando você está carregando a case, ele fica vermelhinho ali e quando a carga está completa, ele fica verde. Acompanha também o manual de instruções, o Quick Start Guide, que é aquele início rápido, e também mais quatro kits de borrachinhas, então além das que vem já no fone. Então são cinco jogos de borrachinha no total, você não vai ter dificuldade, não vai ter problema nenhum em adaptar a borracha mais adequada, mais correta para o seu ouvido. Essa case dele é uma case toda feita em ferro, tá gente? É toda feita em ferro. Ela é pesada, parece até chumbo, mas ela é bem pequenininha. Ela mede seis centímetros por quatro, seis de largura por quatro centímetros de altura. É uma case que você vai transportar tranquilamente, sem problema nenhum, vai guardar no bolso, na sua mochila. Você corre risco até de perder de tão pequena que ela é, mas ela é bem pesada. A gente já pode ver aqui o fone, é um fone sim, como eu falei, com acabamento top de linha, cara. Não só acabamento, como toda a qualidade de construção dele. É um fone realmente lindo, cara, lindo. E muito bem feito, muito bem construído. Não só pela case aqui, pelo próprio fone a gente já percebe isso. Ele tem um processador da Qualcomm, o QCC3020, que é um processador muito bom. Ele tem tecnologia de som também, a PTX, vai trazer uma qualidade de áudio aí surreal, incrível. E ele conta também com certificação IPX7. Você pode, então, realizar as suas atividades físicas sem o menor problema. Você pode, inclusive, pegar chuva enquanto você realiza a atividade usando o fone. Não vai danificar, não vai estragar o seu fone. Ele vai ter essa resistência que vai te assegurar aí com toda a tranquilidade o uso nas mais diversas condições aí. A case dele tem uma bateria de 350 mAh. E cada fonezinho tem uma bateria de 40 mAh. No manual, ele promete 7 horas de reprodução de música. Mas no teste que eu fiz aqui, com o volume máximo tocando, eu consegui alcançar 5 horas e 52 minutos de música no volume máximo. Isso é uma autonomia top. E para o tamanho dessa case também, ele carrega mais 3 vezes. Então, você tem no total 4 cargas de 5 horas e 50. Vamos arredondar para 6 horas aí. Então, você vai ter praticamente 24 horas de música no volume máximo. Esse fone, ele não tem cancelamento de ruídos, mas ele tem sim um microfone redutor de ruídos para chamadas. Inclusive, no manual mostra que você pode estar até pegando um contravento em uma velocidade de 30 km por hora, um vento batendo, que o fone vai ter capacidade de reduzir, eliminar, na verdade, esse vento, esse ruído, enquanto você faz chamadas, enquanto você realiza chamadas. Então, isso realmente é muito bom. A pessoa que está conversando com você do outro lado não vai perceber aquele barulho de vento batendo, ele vai eliminar isso. Agora, o que eu vou mostrar para vocês é a diferença do driver duplo, que é esse aqui, para o driver simples. O driver duplo, ele tem um driver dedicado só para frequências mais altas, e um outro driver para graves mais profundos. Enquanto que o driver simples, ele tem isso tudo compilado, tudo junto ali. Ele vai ter uma qualidade um pouco inferior, o driver simples, mas esse driver duplo, realmente, o som impressiona, cara, é muito bom. Esse fone eu comprei pela loja Banggood, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para vocês, junto com o cupomzinho de desconto também. Eu vou deixar também o link do AliExpress, que tem outros preços também, outra opção de loja para vocês comprarem também, caso vocês queiram. O preço vai variar, o driver simples vai pagar aí de R$ 400 a R$ 450, e o driver duplo, que é esse aqui no caso, na faixa de R$ 600, R$ 650, já com frete incluso. Vocês podem ver pela qualidade de construção do fone, ele é todo feito em alumínio, ele é bem levinho, bem levinho, cara. O acabamento dele é top, não incomoda em nada, quando você coloca ele no ouvido, não atrapalha em nada. É muito leve e muito confortável. E a case dele, como eu falei para vocês, é uma case toda feita em ferro, uma construção também muito top, cara. É um fone realmente top de linha. Agora eu vou tirar os fones aqui, vou colocar no ouvido, para vocês poderem ver aqui o encaixe dele. Está vendo? Já está encaixado, bem tranquilo. E quando a gente retira ele da case, ele já dá o somzinho aqui, que já está conectado com o smartphone. Ele tem Bluetooth 5.0, então a conexão é imediata. Galera, ele é um fone bem completo, ele tem todas as funções, tudo no touch. Você não precisa encostar, pegar o seu smartphone para nada. Você faz tudo por ele direto, tá? Então eu vou explicar para vocês agora aqui. Um toque aqui do lado direito, ele aumenta o volume. E um toque do lado esquerdo, ele baixa o volume. Um toque só, tá? Dois toques, tanto na direita quanto na esquerda, você dá play, pause na música e atende e desliga as chamadas também. E recusa as chamadas telefônicas também. E três toques do lado direito, você avança a faixa musical e três toques do lado esquerdo, você retrocede, você volta uma faixa. Quando você mantém pressionado aqui de um lado, tanto do lado quanto do outro, segura por dois segundos, ele vai chamar o assistente de voz. Lembrando que ele é também compatível com o iOS. Então, no caso, quem usa a Apple vai chamar a Siri e quem usa Android vai chamar o assistente de voz, o Google Assistente, tá bom? Mantendo pressionado aqui por dois segundos. Aqui o fone na case, vocês podem ver que ele segura bem, tá? Não há risco nenhum, o ímã dele aqui é bem, bem forte. Mas quando você retira também é bem sutil para você retirar. E ele segura bem, não vai ter risco nenhum de você deixar cair, soltar e perder o fone, né? Aqui quando a gente vai abrir a case, deixa eu tentar mostrar para vocês aqui, tá vendo? Ele levanta, aqui ó, ele levanta para abrir, tá vendo? Ele fica com esse molejo aqui, ó, ó. Deixa eu ver se consigo mostrar melhor para vocês aqui, ó, tá vendo? Ele tem esse molejo, essa folga aqui não é um molejo, enfim. É uma abertura diferenciada, tá vendo? Quando você solta a tampa, ele já puxa de volta aqui, ó. Tá vendo? Ele já junta aqui e faz um acabamento realmente perfeito. É bem diferente, não é aquele comum, uma dobradiçazinha que você só abre, tá vendo? Ela tem uma jogada aqui diferente, ó. Aqui, ó. Acho que aqui vocês conseguem ver melhor, né? Ele tem esse molejo aqui, essa folga, mas, enfim. Acho que é mais para um acabamento mesmo. Não vi diferença nem função nenhuma para isso. E agora com os fones no ouvido, você pode, tá vendo? Vou mostrar para vocês aqui. Ele é bem discreto, bem bonito, bem tranquilo de você usar. Não vai chamar atenção, não vai ficar aquela barbatana pendurada aqui. Não tem nenhum tipo de fio também. E ele é bem confortável, como eu falei também, bem leve, tá? Não vai incomodar em nada. Você pode fazer suas atividades normalmente, pegar chuva, pode correr, transpirar o que você quiser. Não tem problema, tá? Ele não vai cair, ó. Você pode saculejar para cima, para baixo. Pode pular, pode sorrir, abrir a boca, fechar. Ele não vai soltar. Tem uns fones, às vezes, quando você vai dar uma gargalhada, aquela muito forte, você abre muito a boca, ele já fica frouxo aqui, já fica solto, né? Esse aqui, ele fica muito bem encaixado. Você não precisa ficar aquela toda hora ajustando o fone. Ele encaixou e está bem preso, está bem encaixado e acabou. Problema resolvido. E agora vamos à qualidade de som, que vocês devem estar querendo saber, devem estar super ansiosos aí. Fazer vídeos de fones, de ouvido, é bem complicado, é bem difícil, porque a gente não consegue mostrar a música que está tocando. Vocês não conseguem ter a sensação real do som tocando aí, né? Isso é muito complicado. Mas a gente tenta passar aqui sempre o que... a gente tenta aproximar mais, né? A realidade. Então, mas vamos lá. Eu vou colocar uma música para tocar aqui, para reproduzir, e vou tentar transferir para vocês a sensação que eu estiver sentindo aqui, escutando a música, ok? Ó, vou apertar aqui duas vezes, ele vai dar play. Já tá. Olha, dei pause aqui para poder falar para vocês. Assim, a qualidade de som dele é incrível, surpreendente. A qualidade é muito boa, cara, é muito top. Vocês vão falar, mas Rodrigo, você já disse que o Sabat era o melhor. Cara, é diferente. Como é que eu vou explicar para vocês? O Sabat, ele tem um som mais alto, um grave mais forte, mas é aquela coisa que... Não que distorce, o Sabat não distorce. Mas isso que ele tem mais qualidade, você vê aquele som mais limpo, sabe? Mais puro, você consegue perceber melhor a diferença dos instrumentos que estão tocando ali, do grave, médio, agudo. Você consegue diferenciar mais isso. Então, é aquele som com mais qualidade, sabe? Você vê que é um som mais aperfeiçoado, mais detalhado, entendeu? Ele não tem tanto volume quanto o Sabat, nem tanto grave, tá, gente? Que fique claro isso também. Mas, como eu falei, é um som de extrema qualidade. É um som puro, um som limpo e bem detalhado, sabe? Bem marcado aqui. A diferenciação de instrumento, você consegue perceber com muita nitidez. É um som, cara, sem sombras de dúvidas, muito gostoso, muito bom de você escutar. Você, como eu falei, você consegue diferenciar bem os instrumentos que estão tocando aqui. Você consegue separar bem, é bem detalhado, o som é bem limpo. É muito top. A qualidade de som desse fone realmente me surpreendeu, é incrível. É um fone realmente top de linha, com construção, com acabamento, com qualidade de som premium, cara. Premium. Do início ao fim, desde a caixa, a construção do fone, da case, a qualidade de som é tudo premium. Nesse fone, ele foi tudo pensado para ser um fone realmente premium. A Mifo está de parabéns, é o primeiro fone que eu testo deles, mas gostei muito, muito mesmo. Beleza? Então, galera, espero que vocês tenham gostado também. Espero poder ter conseguido transmitir para vocês um pouco da sensação que eu estou tendo aqui, escutando a música desse fone. E é complicado, é difícil, mas eu tento passar para vocês, beleza? Tamo junto, galera. Muito obrigado, deixe aquele like aí no vídeo e até a próxima. Fiquem todos com Deus, um forte abraço. Valeu, fui!